Olá amigos de YouTube, sou seu amigo Lilo Espino E aqui com um novo vídeo de GTA V Bom, vamos estar na parte que se chama A misión, a niñita de papá Espero que les guste Den like e tudo isso Ai, comendo papitas Pinche gordo de mierda Que mierda con Jimmy Nunca digo isso Quando estou com o online, é raro isso Mas que merda, por não? Ele está fazendo o que eu disse na mierda Sim, é bom. Obrigado por sua guiadora. Isso significa muito. Espera. Estou tentando te ajudar. Bem, nada que diz que eu amo você é como eu vou me amarrar a minha TV. Nada de tudo. Desculpa. Eu só quis fazer coisas juntos. O que coisas? Eu não sei. Uh... Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine. Fine. Let's go on a fucking bike ride. A bike ride along the Spoochee beach? Ok, dad. I got just a thing to show you. Up and down the stairs. Although he didn't go through the stairs. What a shit. This game is going so well until you showed up. You know that? No, no, no. Let's go. Eh. Ah, where? Ah, yeah? Let's go. It's time to take you off. No, you're lucky. It's time to start pussyfooting around with... Slabwagon? You need to be allowed out of the house. After that boat stunt. What's the fake deal? If anything goes wrong, you can just fake your death. And start. All over. How am I meant to develop my own moral sensibilities? When yours are so unbelievably fuck-faced. No. Push me. Seriously. Some guys borrow your bow. Borrow. You're right. What? What's happening to me? They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. You're driving like a psychopath, Michael. Do you realize that? Or are you so high on your own outmoded... Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? No. Shut your Bible. I think we'll both be happy if we can spend as little time in this vehicle as possible. God! You think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human being. No. Not unless they're a Spick, or a Jewboy, or an ass-munchin' homo. Here we are. The bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like... What do you say? 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 Oh shit. What happened? Jimmy's asses. But... Ah, he didn't tell me that he killed me. Ah, I don't understand. Ah... Well, you have to do it in a normal way. Regresing to the time. Hey, you! Two bikes. Take your pick. That's what I'll do. Get off. Man Aud frappote. Ay, gay gr sorry. You negotiate voy a Tyronbotto,owie. Get out of my ass. T tahun去. You're gonna buy it. Son of yours? Whatever I can do to get back in a日? Follow me and see some presents. Te talk about how you can jackass of at the time. I know what is going to spend all my money. All of you, that's better to get back in a day. Oh, mano. Olá, sr. Oh, XDD. Oh, XDD. Oh, tá ganando a mi hijo. Deberia de ganar algo. Sou eu, o apoio con cebolla. XDD. Oh, XDD. Oh, XDD. Já está cansando Michael, o chupa vergas Oh, sim Le vou chamar Michael, o chupa vergas Oh, sim, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, sim Ya, já o tenho, já, já Oh, mano, que pisei, creo que não foi nada Oh, não, 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 não Puta madre, por que não se quita Ah, ai, ai, ai Ah, come on I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV You don't talk about your sister that way Well, I'm sorry, but it's true I mean, according to her Life Invader page She's hanging out with producers and porno guys this afternoon What are you talking about? Actually, it's all happening right out there What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat The one that makes a young, impressionable girl Drop her pants and spread her legs This is the reason you brought me here, isn't it? What the fuck? Ah! Dad! Wait! Are they going to enter? Oh, oh, yes Oh, oh What the fuck? Oh, fuck What the fuck? What the fuck is Mike? Oh, oh, that's very radious Oh, fuck Oh, fuck What the fuck? Fuck 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 Estou vendo? Uau, uau, uau Eu quase chego, eu quase chego Meu nome é que barco Por que ele é que me... Por que ele é que me... Uau, uau, uau Cuidado Pai, você me decepciona Estos são meus amigos Sim, você me decepciona, cara Estão filmando porno aqui Estão filmando porno em toda a cidade Mãe pagou a nossa casa para eles ontem ano passado O que? Sim Sim É incrível Você acha que eu faço? Ei! 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 É legal, cara O que vocês fazem agora? Ei! Eu gosto disso! Você é tão louco Cô, cê! Cô! Cô, vocês são sérias! Cô, eu sou eu! Você é isso aí, cê? Vá, cê? Cô, 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 cê? Cô! Como é que o meu pai vai cair um dos seus assos? Oh meu Deus! Nossa! Estão filmando-nos! Oh meu Deus! Você só matou-lo? Talvez ele esteja injusto. Nós perderemos eles aqui. Quem são essas pessoas? Oh, você sabe? TV pessoas, celebs, serviços de drogas... Desde que somos as pessoas de TV e drogas começam a ficar. Vamos, pai! É Los Santos! Corre, ok? Meu pai vai louco! Move, papa! Can't you see me is a psycho? Go away! Turn around or he'll catch you too! Chega, não posso dar a minha... ... ... ... ... ... ... Você matou eles! Oh meu Deus, isso já está acontecendo! Dê um deep breath, baby, tudo bem! Eu vou te levar para o seu irmão! Não, não é isso? Eu sou um acessório para o suicídio! Não, você não! Você é um acessório para o self-defense! Eu tenho que ser um witness? Porque eu... eu fiz um golpe! Você fez um golpe? Sim! Eu fiz um golpe! E isso pode fazer minha testemunha inadmissível! Oh, perdão senhor! M***! 3 e... Não me deixe aqui! 3 e... 3 e... M***! Que medo está acontecendo neste game? Você não admissou nada! Não vai ser um golpe de descanso para fazer o golpe de descanso! Depois de você ter tido o meu dia, tivou minha amizade, tivou minha amizade, tivou eles, e eu sou o que está no golpe? Eles começaram! E nós não estaríamos nessa essa situação se você não ficaria com esses de descanso para a gente que estão no crime de descanso! E aí, você fez isso! Eu fiz um golpe de descanso! 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 Então, isso deve ser um aumento de descanso e honestidade! Eu vou ficar um golpe de descanso! Eu não sei! Eu fiz um golpe de descanso! Eu fiz um golpe de descanso! Eu disse para onde você estava! Ele tem esse olhão do olho que ele fez, você sabe? Que eu fiz um golpe de descanso e ele foi só! Eu estou com um golpe de descanso! Eu estou com você! Eu estou com você! Como eu estou com você? Eu estou com a gente para sair de nós todos! Você破ou minha vida! Ai, Michael! Eu acho que como pai você não é bom! Ah! O 100%! Bom, espero que vocês gostem, se inscrevam e se inscrevam para seguir vendo missões de GTA V, ai fumando na playa, que típico é, mas até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri